Oi gente, aqui é da Reciclagem Culinária Pertinha. Nós vamos fazer um trabalho com essa caixinha. É uma caixa de papelão boa, que serve para quem mexe com costura, para guardar tesouras, régua, ou mesmo pincéis para maquiagem, ou mesmo pincel de pintura. E uma série de coisas, ou documentos dobradinho e tudo colocadinho aqui em ordem. Contas de energia, contas de água, então serve para você encaixar em algum lugar e guardar uma série de documentos em uma caixa dessa daqui. Então vamos começar a pintar ela de branco, só porque eu vou decupar. Então vai ser aqui assim. Essa caixa eu não estou reforçando ela com fita crepe, porque ela é uma caixa forte, razoavelmente bem fechada, tá? Mas talvez eu passe uma fita crepe assim que secar aqui. Vou pôr para secar e vou explicar para vocês o meu projetinho aqui, tá gente? É um projetinho simples, mas de muita serventia, tá? Para muito tempo assim de uso, para guardar comprimidos, remédios, tá? Remédios do dia a dia, né? Então, você guardando, às vezes, você tem necessidade de mexer com um remédio, dois, todos os dias, né? Todos os dias e, às vezes, está com outros medicamentos que é muito confuso, muito medicamento jogo, né? Então, deixamos separadinho, ó, tá? Agora nós vamos levar para secar. Quando a nossa caixa seca, vamos pegar papéis assim, ó, pode ser de revista, pode ser de jornal, pode ser livros velhos, revistas velhas. E aí essas viradas, essas voltas aqui, ó, nós tiramos aqui, ó, essas voltas viradas, tá? E tem um desenho, pego o isqueiro e faço assim isso, tá gente? Aí você tem que apagar, você tem que ser rápido, tá? Porque ele é fininho, tá bom? Ó, fica assim. Vem aqui, ó. Vai tirando, vai ficando assim, vai colocando do lado, tá? Ficam umas folhigem e tal, mas nada que a gente não conserta. Aí nós vamos pegar aqui, ó, nesse desenho. Isso aqui eu peguei, gente, no... É... Tirei pela impressora, tá? Isso aqui não é papel, é... Guardanapo de decopagem, tá? É... Aí você tira aqui. Isso aqui é pela impressora. Vamos fazer a mesma coisa. Isso aqui é uma lupa. Aí nós pegamos aqui, fazemos assim, ó. Você pode apagar isso aqui com... Com a mão assim, tá? Não tem perigo nenhum pra ir ficando assim, tá? É muito bonito. Você pode fazer uma caixa de... De joias, tá? De... De lembranças. De fotos. Você pode guardar, tá? É... Antigamente se usava muito. Esse tipo de caixa, tá, gente? Hoje já não... Já não mais, né? Hoje as pessoas vão mais na... Nas coisas mais práticas. Aí vem aqui nesse daqui, ó. Corta aqui, ó. Cortamos. Você tira... Você tira... Essa torre. É... Você tira papel de carta. Você tira... Casas bem assim, longíquo. Bem... Bem... Bem antigo. Tá? E vai fazendo isso aqui, ó. E vai fazer isso aqui, ó. E vai fazer... Oi, gente. Voltando. Olha, fiz todo o processo nesses aqui, assim, ó. Tá? Ficam as folígens, tá, gente? Aí eu vou terminar aqui com vocês, tá? De longe, ó. Ó. Faz isso, ó. Com o isqueiro, tá, gente? Agora nós pegamos colos de copagem, a caixa que secou, tá? Com meia rosinha assim, porque isso aqui soltou tinta, tá, gente? Mas nada demais, tá? Nada que não vá sair o trabalho, tá bom? Então nós vamos decoupar tudo aqui e daqui pra baixo com outra coisa. Vem aqui assim, faz isso, ó. It seems your mind and mine are strangely intertwined and that's just A-OK with me. You're perfect in the perfect way. You're perfect and I hope you stay. You're goofy little self eternally, oh. I'm weird like you, I know it's true. I'm in the clouds up there with you. You think you're flawed, but wouldn't you agree? Vai ficando assim, tá, gente? Ó. Uma caixa antiga. Daqui pra baixo, depois a gente cobre com outra coisa, tá bom? A gente vem aqui e faz a... Vamos fazer aqui, ó. You're perfect in the perfect way. You're perfect and I hope you stay. You're goofy little self eternally, oh. I'm weird like you, I know it's true. I'm in the clouds up there with you. You think you're flawed, but wouldn't you agree? You're perfect for me. You talk to yourself And answer is well You read ahead on Walking Dead Before you watch the show You eat bread with fur You still call me sir There's a piece of gum from 91 That's hiding in your purse But no matter what I sing I wouldn't change a thing You're my postmodern masterpiece You're perfect in the perfect way You're perfect and I hope you stay You're goofy little self eternally, oh. I'm weird like you, I know it's true I'm in the clouds up there with you You think you're flawed, but wouldn't you agree? You're perfect for me. Retornando. Secou Fica assim, tá gente? Isso aqui eu quis fazer, olha, porque remete à antiguidade, tá? Bem vintage, né? E agora eu vou pôr daqui para baixo Eu vou pôr elear, tá? Então nós vamos colar e depois a gente vai fazer o fundo aqui, tá bom? E vem com cola quente Vem com cola quente Cola aqui, ó Alguns lugares que ficar sem A gente vem e A gente vai vir aqui e colar, tá? Vem até aqui, ó Ó Daqui Vem até aqui, tá? Então ficou essa parte aparecendo, né? Aí a gente vem daqui, ó Daqui Até aqui E vamos... E vamos... Deixa eu só tirar um pedaço aqui, gente Que ficou demais aqui Vamos pôr cola Aqui, ó Nós vamos vir daqui, ó Certinho Colar juntinho aqui Vamos vir Certo Passa a mão Ó Eu amo Esse tipo de coisa, tá, gente? Eu As minhas tias tinham umas caixas lindas Que era guardado fotos Documentos, né? E isso me traz muita Lembrança, né? De muita coisa Muita coisa boa Que eu gosto Fez muita parte da minha vida Minha avó Então, eu adoro essas coisas Tá? Bacaninha, né, gente? Olha Sabe? É... É antiguidade, né? Letras Tá? É... Gaiola Lupa Flores rosas antigas Escuras, né? Cartas Pássaro, né? Borboletas Aqui é um pedaço do mapa Nossa Eu amo Eu amo 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 demais Essas coisas Gosto muito Muito, muito Eu acho Fantástico Muito bem É... Firmo aqui Assim, ó Já aproveita Vem aqui Põe um pouco de cola Aqui, tá? Todos os lugarzinhos Que tá faltando Já aproveita E Põe a cola, tá? Vai lá Aperta Aqui também, ó E vamos Recortar Esse pedaço Aí a gente Vem aqui, ó Faz isso aqui Tá? Ó Assim Tá vendo, gente? Ó Pra guardar documentos Né? Muito bem Agora nós vamos É... Pôr um fio de sisal Aí embaixo, tá? O cordão vai ficar Muito bacana Tá? Assim, ó Tá? Eu vou começar O cordão De algodão Vem aqui Deita um pouquinho Aqui, tá, gente? Assim, ó Cola bem aqui, tá, gente? Pra ficar assim, tá? Isso aqui eu tô fazendo Pro meu marido Colocar As documentações dele Que ele mexe Todos os dias Aqui certinho Aqui A gente dá uma Apertadinha aqui, ó Corta Acerta Fio tem bastante Pra puxar, tá, gente? Porque a A cola É assim Olha, gente Olha que gracinha Ó Tá? Eu acho Um trabalho Assim Sensacional Olha Ficou aqui Todos os Os temas Aqui da Antiguidade, né? Ó Todos Todos Queimadinho, tá? Com as As voltinhas Todas Queimadas Olha Sensacional Mala Tá? Aí por dentro Né? Carta Flores Tá? Remete Muita coisa É Boa Tá? Gostosa Sei lá Adoro 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 Essas coisas Deixa eu tirar Aqui Só pra Pra ver Deixa eu pegar Pelo fundo Aqui, gente Eu vou recortar Já vem Pronto Agora Ó Recortamos Vamos pôr cola quente Aqui no fundo Assim Ó Aqui nos cantinhos Tá? E Colocamos O EBA Tá? Muito bem Aqui Vou pôr documentações Tá? Venho aqui Tá? Pego o pituá O pituá Preto E bronze Vamos misturar Os dois Documentação Aí nós vamos escrever aqui Do, 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 do Aí vamos começar Com a letra Maiúscula From 91 That's hiding In your purse But no matter What I sing I wouldn't change A thing You're my postmodern Masterpiece You're perfect In the perfect way You're perfect And I hope you stay Your goofy little Self Eternal Oh I'm weird like you I know it's true I'm in the clouds Up there With you Hiding in your purse But no matter what I sing I wouldn't change a thing You're my postmodern Masterpiece You're perfect You're perfect In the perfect way You're perfect And I hope you stay Your goofy little Self Eternal Oh I'm weird like you I know it's true I'm in the clouds Up there With you You think you're flawed But wouldn't you agree You're perfect For me Não escrevi picoto Ai ai Ficou sem o i Ficou picoto Todo mundo percebeu Aí gente Olha Documentos Tá Muito bem E Eu sou assim Gosto quando eu faço uma caixa dessa Eu gosto de Contar coisas assim Que remetem a A antiguidade A selo A torre Tá Então Eu vou pôr ela um pouquinho aqui do lado E vou fazê-la A torre Wafel Tá Pronto Aqui ó De vez em quando a gente chama isso aqui de bolacha também Tá Aí colocamos o selo aqui ó Muito bem E vamos colocar o avião aqui ó O avião Passa no bronze e no preto Pra quem vai viajar Pra quem vai viajar Agora esse fim de ano Pra Paris Né Boa viagem Ó Que legal Tá Aí aqui do ladinho Nós colocamos esse daqui Né Vamos lá Olha que legal Ó que bacana Tá Aí vem do outro lado Posso fazer o mesmo Não tem problema nenhum Tá Assim E agora a gente vai É claro E assim Tá Muito bem É Não vou pôr nada pra amarrar Eu quero assim Tá Ele não vai gostar Então Vai ficar assim Documento Isso aqui é uma ideia Pra você fazer uma caixa de documentos Do que você quiser Portas com fotografia Tal Tá Ou O teu uso De acordo A tua necessidade Tá ok Gente Aqui é mais um trabalho Da reciclagem culinária Betinha Eu peço pra você Que passa por aqui Que gosta dos meus trabalhos Eu peço gentilmente Que você se inscreva Aqui no meu canal Tá ok Gente Muito obrigado Reciclagem culinária Betinha Pois gente Tudo bem Aqui é da reciclagem culinária Betinha Nós vamos fazer um trabalhinho Com Tá uma lata boa Porém Ela muito tempo Pro lado de fora Com planta Sem passar primer Aí resultou Nisso Tá É Então Usar Essa lata Eu quero É Fazer um trabalho Com Se eu não pôr a mão Assim gente Eles vêm tudo Na minha mão Eu já cometi o erro Agora vamos por fora Isso Agora Ela vai entrar em processo De secagem Reciclagem culinária Betinha Volta com vocês Se você passa por aqui Gosta Dos meus trabalhos Eu peço Por gentileza Você passando aqui Olhando os vídeos Clica lá Entra Tem muita coisa Pra Muito trabalho Pra se fazer Passo a passo Explicando A tinta Explicando Sobre o spray Explicando Sobre Vajo Reciclando Lata Como plantar O que fazer Tá Entra aí Vai lá Com curiosidade Tum E dá uma olhada Lá em vídeos E Vai lá E inova Tudo na tua casa Tá ok É Reciclagem culinária Betinha Já volta com vocês Oi gente Oi gente Reciclagem culinária Betinha Voltando Pronto A nossa lata Secou Tá Agora Eu recortei Um pedaço De EVA Ele é estampadinho Mas você pode fazer em casa Isso daqui Tá bom Com Estêncil De florzinhas Você faz Isso daqui Tá O EVA É nada mais Nada menos Ele vem assim E vem estampado Aqui ele é mais caro E aqui ele é mais barato Tá Mas você pode fazer o mesmo processo Disso daqui Aqui Tá bom Mas não tá caro Isso daqui Pronto É o EVA Nós vamos fazer isso daqui Essa lata Ela não vai pés Nada Ela só vai É Um preguinho Uma alcinha Aqui Tá Pra ela ficar Na parede Porque eu vou plantar Alguma coisa Nessa lata Então ela vai ser Toda furadinha Aqui Você furia O tanto que você quer Com o pré Tá bom E Enfeita a lata Pra ficar um negócio Bonitinho Porque o EVA É baratinho Tá bom Então vamos pegar Cola quente Vem aqui certinho Aqui ó Não muito pra cima Tá Passa um fiozinho De cola aqui ó E vem aqui Cola Ó O meu EVA Ele não deu toda a volta Aqui Tá Ó Ele não deu Ele ficou assim Tá Mas não tem problema Porque eu fiz uma florzinha De massa De biscuit Eu pintei ela de branco Fiz Tá Que é nada mais Ela tá assim Essa seu branca Essa que eu havia mexido E ela ficou escura E ela ficou escura Massa de biscuit Bom E aí colou É onde eu vou pôr Nesse espaço aqui ó Bom Pra você pôr Suculenta Ou o que você quiser Tá Pintei ela de branco Agora eu vou pintar De amarelinho Esse miolinho E o restante da flor Eu vou pintar Aqui o miolinho De amarelinho Ó Ó amarelinho Qualquer amarelo Que você tiver aí Tá bom Ó que gracinha Pronto Vai lá Lava o seu pincelzinho E vem no verde Seca Um verde mais ou menos Parecido com esse Que seria esse daqui Que é o Da Trucolos Verde Primavera Mesmo, mesmo tom Aí vem aqui Tá Nós colamos Aqui Caso manchou Você vem com um pincel Por cima E faça o processo Por cima Tá Pra Às vezes Pra ficar Um pouco mais escuro Aqui Vamos ver se esse aqui Fica um pouquinho mais escuro Ó Vem aqui Pega um pouquinho De tinta E vem aqui Faz isso Ó Aqui no meio Porque o miolo Costuma ser um pouco Mais escuro Tá E as pontas As folhas Um pouco mais clara Devido a luz Tá bom Eu não coloco Fio Nada de Sisal Nada dessas coisas Não amarro Não coloco Por quê? Porque isso aqui É uma coisa que É pra planta Vai molhar É só fazer uns furinhos Com o prego Tá Se caso você se interessar Em pôr Pezinhos É o cabo de vassoura Você pode pintar Ou deixar na madeira Lixa ele Corta os toquinhos Da mesma altura E cola A minha intenção Não é de pôr Tá É de deixar assim E só colocar um ganchinho Aqui Então é o que que é É o que que é Lacre da tampinha Do refrigerante Tá bom Então eu só coloco Assim ó E faço como eu fiz Com o quadrinho Que está aí fora Aí você vem E pendura onde você quer Tá bom Então eu vou Vou pôr essa ideia Lá no meu jardim Lá nas minhas coisas Então eu uso Todas os tipos de lata Tá gente Desde lata de leite moça Até as latas grandes São todas plantadas Minhas suculentas Minhas folhagens Tudo em latas Assim Tá É É isso mais um trabalho Da Reciclagem Culinária Betinha Você que passa por aqui Que gosta dos meus trabalhos Se agrada dele Eu peço por gentileza Que você se inscreva Aqui Dê o seu like Se você Se inscrever Ativar o sininho Que tem aqui No teu celular No teu notebook Ou no teu computador Tem a Você entrando no Reciclagem Culinária Betinha Tem um sininho Do lado Direito Você clicando lá Automaticamente Todos os trabalhos Que eu faço aqui Passo a passo Você vai receber Na sua página Tá Então aí Automaticamente Você faz pra você Ou você faz pra alguém Você põe a venda Tá Porque Vende Tá Você pode presentear É Um negócio Muito bacana Tá bom É Se você for comprar Sai caro Tá Então é melhor Fazer em casa Ok Gente Tudo de bom Pra vocês Tá Reciclagem Culinária Betinha Agradece vocês Ok Tchau gente Obrigado Tchau 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 O que é isso?